Já faz tempo que eu falo que pretendo trazer mais de literatura aqui para o canal. Pois bem, esse dia chegou. Eu não sei você, mas eu não era uma pessoa que tinha o hábito de leitura até pouco tempo atrás. A minha infância e adolescência não foram marcadas por contos de fadas, histórias clássicas. Eu cresci dando pouca ou nenhuma importância para a leitura. E sempre que era obrigada a ler alguma coisa, era praticamente como tomar um vidro de sonífero. Eu mal pegava no livro e já estava bocejando, morrendo de sono. Bem, as coisas não mudaram muito. Eu ainda sinto bastante sono enquanto estou lendo. Mas o que mudou foi que eu entendi, eu aprendi a falta que a literatura faz na nossa vida. Quando eu comecei a estudar sobre história, política, religião e afins, eu percebi que os nossos antepassados contavam e explicavam muitas coisas por meio de lendas, parábolas, histórias fictícias no modo geral. Essas histórias, além de muitas vezes revelar o contexto histórico da época e ampliar o nosso vocabulário, também nos ensinam sobre valores e virtudes. É mais fácil para nós, por exemplo, aprendermos sobre a virtude da coragem através da história de um herói guerreiro, do que aprendermos sobre essa virtude simplesmente pensando nela de forma abstrata, né? O que é a coragem? Isso é tão verdadeiro que até Jesus contou muitas parábolas com o intuito de que elas nos ensinassem o que era o bem e o que era o mal. Bom, eu estou dizendo tudo isso porque eu quero explicar para vocês que a partir de hoje terão muitas resenhas de literatura por aqui. Eu espero que eu consiga ler muitas obras. E vale ressaltar que as resenhas que eu faço são sempre um pouco mais do que uma simples resenha, né? Eu geralmente faço um resumão do livro, assim como eu fazia com os outros, também vou fazer com os livros de literatura. Então, pode ser que se você ainda não leu aquela obra, vai receber aí alguns spoilers. Além disso, eu também vou fazer algumas análises, comentários, segundo a minha cosmovisão, como eu sempre fiz. Para dar início nessa jornada, eu pensei que a melhor opção seria começar pelo começo. Então, eu optei por um dos registros literários mais antigos que conhecemos, a Hipopeia de Yulgamesh. Essa versão que eu tenho é da editora Autêntica e ela é bem bonita, né? De capa dura e tudo mais. A linguagem dessa obra, pelo menos dessa edição aqui, né? Não é muito acessível. Em diversos momentos eu tive que parar, pesquisar palavras, aquela coisa toda, né? Mas, enfim. Pode ser que isso também seja devido ao meu vocabulário, que não é tão rico assim, né? E não a obra em si. Mas eu creio que também seja importante dizer que, apesar da capa ser bem colorida, como vocês podem ver, não é um livro para crianças. Primeiro, como eu já disse, a linguagem é bem difícil. E segundo, porque envolve mitologia pagã e tudo mais. E a pessoa que vai ler precisa de uma certa maturidade espiritual e histórica. Por fim, há algumas menções aqui também de atos sexuais explícitos. Então, fiquem já sabendo disso. Bem, talvez você esteja se perguntando se vale a pena perder tempo nessa obra. E, olha, como cristã, eu diria que esse livro é especialmente importante para nós, cristãos. Porque muitas pessoas usam esse livro aqui para deslegitimar a Bíblia. Muitos argumentam que os autores bíblicos não foram inspirados por Deus e que, na verdade, eles teriam copiado vários mitos da epopeia de Yulgamesh para escrever a Bíblia. Essas acusações acontecem porque essa obra aqui foi escrita antes da Bíblia. E aqui nós vemos alguns elementos que também são descritos lá nas Sagradas Escrituras. Os dois mais importantes, mais marcantes, assim, são a história da criação, que é a humanidade formada a partir do barro e tal. E também a história do dilúvio. Um dilúvio universal acontece aqui. Então, com base nesses elementos, muitas pessoas afirmam que a Bíblia seria só mais um conto fictício e que as histórias que constam nela seriam tão verídicas quanto as histórias da epopeia de Yulgamesh. Mas será que é isso mesmo? Bem, para que a gente possa analisar tudo isso, eu vou usar outros dois livros de apoio que eu tenho aqui no Kindle e vou precisar contar um pouco mais da história, da obra da epopeia de Yulgamesh. Então, peço que vocês tenham paciência e fiquem até o final, certo? Vamos lá. A epopeia de Yulgamesh foi escrita por volta de 3.000 a 1.200 a.C. Eu sei que é um período grande e muito impreciso, mas data é uma coisa complicada quando a gente está falando de idade antiga. Então, diante das diferentes datas que eu encontrei, eu preferi mencionar a posição mais conservadora, que não afirma uma data concreta. Para vocês terem uma ideia de como os textos aqui são antigos, eles foram escritos em tabuinhas de argila em cuneiforme. Tanto que os capítulos aqui são divididos, né? Tabuinha 1, tabuinha 2, tabuinha 3 e assim por diante até a tabuinha 11. A primeira tabuinha de argila foi encontrada por um arqueólogo em 1872 durante escavações na Biblioteca de Nínive. Biblioteca é essa que foi construída pelo rei assírio Asurbanipal. Ele governou por volta de 668 a 627 a.C. Com o passar dos anos, as novas tabuinhas foram sendo encontradas e a história foi se completando. A última tabuinha foi encontrada faz pouquíssimo tempo, para ser mais exata, em 2014. Mas a maioria dos historiadores concordam que essa 12ª tabuinha não faz parte da epopeia, tá? De toda forma, pode ser que mais para frente, então, encontrem outros textos, né? Encontrem mais tabuinhas que vão incrementar ainda mais essa história. O possível autor dessa obra foi um sacerdote exorcista que eu não vou tentar pronunciar o nome, mas eu vou colocar aqui na tela para vocês. É isso aí que está aparecendo aí. Bem, e o que nós vemos aqui é a história do rei sumério Gilgamesh, que governava a cidade de Uruk. Essa cidade ficava ali na Mesopotâmia, né? No que nós conhecíamos como Mesopotâmia. Lá na região dos rios Tigre e Eufrates. Próxima à cidade de Ur, onde morava Abraão, o homem que se tornou o pai da fé dos cristãos. Hoje em dia, a gente conhece essa região como Iraque. Bem, se você já leu a Bíblia, deve saber que os povos que moravam ali nessa região eram politeístas, ou seja, eles acreditavam na existência de muitos deuses, muitas divindades. É importante que vocês lembrem disso para entender a história, que é a seguinte. Gilgamesh era um semideus, filho da deusa Nissum, considerada a protetora das cidades, com um rei humano chamado Lugalbanda. Apesar da narrativa começar com muitos elogios para Gilgamesh, dizendo que ele era sábio, forte, formoso, majestoso e incomparável, logo no início nós também vemos que ele era bem arrogante e bastante promíscuo. Ele se deitava com todos os jovens do seu reino. Não deixava ninguém em paz. As moças casavam e, em vez de terem a noite de núpcias com seus maridos, primeiro, elas tinham que se deitar com o rei Gilgamesh. Essa situação deixou o povo da cidade inteira super incomodada. Mas, creio eu, que pelo fato das mulheres serem mais reivindicativas por natureza, é dito aqui que são as mulheres que vão reclamar com o deus Anu, que na mitologia mesopotâmica é o deus protetor da cidade de Uruque e também deus do céu, né, deus do céu. Bom, ao receber essa reclamação, Anu vai conversar com Aruru, que é a mãe de todos os deuses e criadora de toda a humanidade. Então, Anu diz o seguinte para ela, vejam só. Abre aspas. Tu, Aruru, fizeste a raça humana, agora faz o que se disse, que um coração tempestuoso se lhe oponha, rivalizem entre si e Uruque fique em paz. O que Anu está dizendo aqui é o seguinte. Olha, deus Anu, você criou a todos e agora Gilgamesh está perturbando a cidade. Só que ninguém pode fazer nada, porque ele é muito poderoso, muito forte e tudo mais. Então, cria uma pessoa equivalente, pois assim ele vai gastar tempo combatendo esse rival e vai deixar o povo em paz. Então, vejam só o que diz logo a seguir, né, que é a reação de Aruru. Abre aspas. Aruru, isso quando ouviu, o dito de Anu concebeu no coração. Aruru lavou as mãos, pegou o barro e jogou na estepe. Na estepe, a Enkidu, ela criou o guerreiro, filho do silêncio, rocha de niturta. Bem, como vocês puderam ver, a deusa Aruru pega, então, o barro e cria um guerreiro para combater Gilgamesh, o guerreiro Enkidu. Porém, Enkidu, apesar de ser criado para ser um guerreiro, inicialmente ele se comporta como um animal. Ele andava pelado junto com os animais, bebia água junto com os animais e até comia grama junto com os animais. Até que, certo dia, um caçador encontra Enkidu e decide tornar ele um homem de verdade. Então, ele leva uma meretriz até Enkidu. E depois, se deitar com ela, Enkidu para de se comportar como um animal e passa a ser humano, de fato, com inteligência e entendimento. Eu confesso que eu achei essa parte um tanto constrangedora. Acho constrangedora é a palavra. A forma que as coisas são narradas aqui nessa cena da meretriz com Enkidu são bem desnecessárias. Mas, o que interessa para a gente entender a história é que essa meretriz é quem conduz tudo para que Enkidu se encontre com Gilgamesh. E quando isso acontece, eles tragam uma batalha ferrenha. Uma batalha muito equivalente. Os dois são muito fortes, os dois são muito guerreiros. Então, eles passam muito tempo lutando. E essa batalha acaba não resultando em nada, porque eles desistem e se tornam amigos. Então, o plano dos deuses, que era criar Enkidu para ser rival de Gilgamesh, saiu totalmente fora do controle. E agora, os dois guerreiros eram aliados. Os dois passam a se aventurar juntos. E uma dessas aventuras foi para matar um monstro de cedros na floresta de cedros. Ele se chamava Rumbaba. Quando Gilgamesh convida Enkidu para essa aventura, Enkidu até resiste. Porque lá na época em que ele se comportava como animal, ele vivia na floresta. Então, ele sabia bem o quão forte era esse monstro e o quão perigosa poderia ser essa tentativa de matá-lo. Porém, Gilgamesh insiste muito. E Enkidu acaba cedendo, acaba aceitando. Eles fabricam armas, fazem uma assembleia para pedir a benção do povo e partem. Essa jornada deles até a floresta de cedros teve cinco etapas. E em cada etapa, Gilgamesh tinha um sonho que Enkidu sempre interpretava como sendo a vitória de Gilgamesh sobre Rumbaba. E de fato, é o que acontece. Com a ajuda do deus Shamash, que é o deus Sol e tal, ele faz ventar para tudo quanto é lado. E Gilgamesh mata Rumbaba. E não só mata, mas ele corta a cabeça do monstro para levar embora e devasta a floresta. Ele corta um monte de árvores para levar para casa, pega um perfume precioso lá da floresta. Enfim, ele meio que saqueia a floresta, por assim dizer. Quando eles voltam para Uruk, Gilgamesh se limpa, de toda a sujeira da batalha e aparece como um rei imponente, forte. E aí, a deusa Estar, que era a deusa da guerra e do amor, e eu digo amor com muitas aspas, porque aqui, para mim, parece que ela é no máximo a deusa do sexo, já que ela não é um exemplo de amor para os seus ex-maridos. Bem, mas o fato é que essa deusa se apaixona por Gilgamesh, e ela começa a oferecer várias coisas para que ele se case com ela. Mas eis que Gilgamesh diz o seguinte, Abre aspas, Amaste o leão, cheio de força, cavaste-lhe sete, mais sete covas. Amaste o cavalo, leão a refrega, chicote com esporas e açoite lhe deste, sete léguas correr lhe deste, sujar a água e bebê-la lhe deste, e a sua mãe se lhe lhe chorar lhe deste. Amaste o pastor, o vaqueiro capataz, que sempre pão feito nas brasas para ti amontoava, todo dia te matava cabritinhas, e mais à frente ele conclui, ele vai falando dos vários maridos que ela teve, e transformou, e fez mal para eles, e aí no final ele fala, E queres amar-me, e como a eles, mudar-me. Fecha aspas. Então como vocês puderam ver, Gilgamesh dá um chega para lá na deusa, e eis que ela se transforma quase em uma feminista. Brincadeiras à parte, mas a deusa ficou realmente muito brava, e ela vai até seu pai reclamar, e pedir um touro para atacar Gilgamesh. Anu até concede o touro, né? Mas Gilgamesh e Enkidu já tinham derrotado até um monstro, um baba, então eles derrotaram um monstro facinho, e a Star, a deusa, ficou ainda mais brava, o que não adiantou nada, eles continuaram festejando e tudo mais. Mas quando o Enkidu dorme, à noite ele tem um sonho, e ele vê os deuses reunidos, e dizendo que um dos guerreiros teria que morrer, e eles optam por Enkidu. Quando Enkidu acorda, então ele conta esse sonho para Gilgamesh, e Gilgamesh chora muito pelo amigo, mas não teve jeito. Esse sonho realmente acontece, e Enkidu morre. Após a morte de Enkidu, então é que ao meu ver, começa tudo a ficar muito mais interessante, porque Gilgamesh, ele começa a pensar sobre a sua própria existência, ele começa a sentir medo da morte, e ele decide procurar um homem chamado Utanapishi, que era filho do último rei da Suméria, que reinou antes do dilúvio acontecer. Esse homem teria conseguido sobreviver ao dilúvio, e alcançar a imortalidade, e então Gilgamesh queria saber, se ele também poderia alcançar a imortalidade. Por isso ele parte para uma longa e difícil jornada, por lugares extremamente perigosos, e eu não vou mencionar tudo aqui, porque é muito detalhe, vai ficar muito grande esse vídeo, eu acho que já vai ficar grande, mas enfim. O que importa saber, é que Gilgamesh conhece algumas pessoas, durante o caminho, durante o trajeto, e essas pessoas o ajudam a chegar até Utanapishi. Ao chegar lá, Gilgamesh conta toda a sua aflição, conta que perdeu um amigo, e pergunta para Utanapishi, o que ele fez para conseguir a imortalidade. E é nesse momento então, que nós vamos ler uma história muito semelhante à história do dilúvio, narrado nas Sagradas Escrituras. Utanapishi conta, que os deuses decidiram destruir tudo com um dilúvio, e que isso deveria ser um segredo, para que nenhum homem sobrevivesse. Mas o deus Ea, contou tudo para Utanapishi, e orientou que ele construísse uma arca, em formato de cubo, para abrigar os animais, as riquezas, os artesãos e a sua família. Utanapishi, seguiu todas as instruções, e conseguiu sobreviver ao dilúvio, que durou sete dias, e matou toda a humanidade, transformando todos em barro. Após cessarem as chuvas, Utanapishi soltou uma pomba, mas ela não encontrou lugar, para pousar, e voltou. Então, depois ele solta uma andorinha, que também voltou, porque não encontrou lugar, para pousar. E por fim, ele solta um corvo, que não voltou mais. Então, Utanapishi viu, que poderia sair da arca. Ao sair, ele oferece sacrifícios, para os deuses, que, ao que parece, estavam, arrependidíssimos, de destruir tudo. E eles decidem, recompensar, Utanapishi, e a sua esposa, com a vida eterna. Porque eles, salvaram, a humanidade, da extinção. Diante de tudo isso, Utanapishi, então, sugere, para Jogamesh, ficar, seis dias, e sete noites, acordado. Porque, ele acreditava, que a imortalidade, poderia ser conseguida, dessa forma, já que foi o tempo, que ele ficou acordado, no dilúvio. Jogamesh, acha que vai conseguir, que vai ser fácil, só que ele estava, exausto da jornada. Lembra que eu falei, que foi super difícil. Então, ele mal acaba de conversar, e cai no sono, e acorda, só sete dias depois. Ele mal, pode acreditar, o tanto que dormiu, quando acorda. Apesar dele, assim, ficar desanimado, e achar que não ia conseguir, a esposa de Utanapishi, conversa com ele, porque sente compaixão, e pede para o marido ajudar. Então, Utanapishi, revela para Jogamesh, um lugar, onde havia uma planta, capaz de proporcionar, a juventude. Jogamesh, vai até lá, e consegue a planta. Porém, em vez dele comer, na hora ali, ele decide levar, para Uruk. E no meio do caminho, ele percebe, que está todo sujo, da jornada, e decide tomar um banho, e descuida da planta. Vem então, uma serpente, e come, se tornando jovem, no mesmo instante, trocando de pele e tal. Jogamesh, fica extremamente decepcionado, e volta para a sua cidade, sem nada, tendo que se contentar, em ser um rei mortal, como qualquer outro. Bem, essa é a história, narrada aqui, na hipopéia de Jogamesh, e agora, eu quero fazer, as minhas observações. Como vocês puderam ver, existem semelhanças, entre a bíblia, e a hipopéia de Jogamesh. Especialmente, na criação da humanidade, a partir do barro, e em toda a narrativa do dilúvio. Uma destruição divina, uma salvação divina, a construção de uma arca, a soltura das aves, para avaliar a possibilidade, de sair da arca, e enfim, muita coisa. No entanto, não seria correto, e nem inteligente, da nossa parte, simplesmente, supor, como muita gente faz, que a bíblia seria falsa, ou uma cópia da hipopéia de Jogamesh, somente pelo fato, da bíblia ter sido escrita depois. Conhecemos isso, como falácia indutiva, ou falácia da causa falsa, que é quando, diante de duas situações, ou dois acontecimentos, a pessoa afirma, que inevitavelmente, o primeiro fato, causou o segundo. Eu falei sobre isso, em uma resenha que eu fiz, aqui no canal, eu vou deixar, o link aqui em cima, sobre um livro de educação. Mas a ideia, é mais ou menos assim, depois disso, logo, por causa disso. Então veja só, se você bebeu água, e depois teve gripe, por exemplo, certamente, a água causou a gripe. Percebe como isso não faz sentido? Existem muitos outros fatores, que precisamos analisar, para conseguir afirmar, que uma coisa causou outra. Não podemos nos prender, apenas, na origem dos acontecimentos. Eu quero ler para vocês, o que diz o autor do livro, O Mundo Perdido, do Dilúvio, e ele comenta justamente, sobre essa precipitada, alegação. Abre aspas, O leitor, não deve se precipitar, na conclusão, de que o autor de Gênesis, tomou informações, emprestadas, diretamente, dos relatos mesopotâmicos. Não é isso, que as similaridades sugerem. No mundo antigo, todos sabiam, que havia ocorrido um dilúvio. Assim como todos, hoje, sabem, que houve um holocausto. Fazia parte, do rio cultural. A pergunta é, qual era a intenção de Deus? Por que ele enviou um dilúvio? Vamos trazer isso aqui, para os nossos dias, para que a gente possa pensar melhor? O mundo todo, está enfrentando problemas de saúde, devido a um vírus, e esse episódio, foi visto de formas diferentes, pelas pessoas. Algumas falam disso, como uma situação caótica, de muita morte, timido. Mas outros, falam disso, como uma situação normal. Como sendo, só mais uma doença. Vamos supor que, no futuro, as pessoas comecem a ler o que está sendo escrito agora, sobre esse episódio. Elas não vão concluir, que pelo fato de existirem narrativas diferentes, da mesma história, esse episódio não aconteceu, como muitos alegam, no caso do dilúvio, que ele não aconteceu, porque existem narrativas diferentes. Provavelmente, essas pessoas, vão concluir, que, de fato, deve ter acontecido, um problema de saúde universal, devido a um vírus, já que muita gente, comenta sobre isso, em vários lugares do mundo. Mas, que as pessoas, tiveram interpretações, diferentes do que aconteceu. O que nos cabe, seja nesse exemplo, né, da saúde que eu dei, e seja no caso do dilúvio, é investigar mais, para tentar entender melhor, o episódio. E, nesse sentido, eu creio que, uma das primeiras coisas, que temos que saber, é que, apesar de existirem, similaridades, entre o mito mesopotâmico, e o mito de Gênesis, existem também, muitas diferenças. E aqui, eu preciso fazer uma observação. Quando eu digo mito, eu não estou usando essa palavra, como sinônimo de mentira, mas eu estou usando, essa palavra, com o seguinte significado. uma história, que um povo, conta, sobre a origem do universo. Não importa o lugar do mundo, que a gente está falando, todo povo, tem um mito criacional, que é uma história, que visa explicar, como tudo passou a existir, seja ela verdadeira ou não. E, para que a gente, entenda um pouco, a diferença, então, entre a Opropéia de Yulgamesh, e a Bíblia, é importante, nós conhecermos, um pouco, sobre o mito mesopotâmico. Como nós já vimos, essa civilização, esses povos, que moravam ali nessa região, eram politeístas. E, geralmente, as civilizações politeístas, organizam as suas divindades, em escalas de deuses. Dos mais importantes, para os menos importantes, por assim dizer. No caso, dos mesopotâmicos, existia uma tríade primordial, que era composta por, Anu, Enlil, e Ea. Anu, era o deus céu, e pais dos deuses. Enlil, era o deus da atmosfera, e também responsável, por ligar, os deuses aos homens. E, Ea, era o deus da água, e da magia. Esses eram, os deuses mais antigos, da Mesopotâmia, e estavam ligados, a, os mitos criacionais, desses povos. No livro, Os Outros da Bíblia, fala um pouquinho, sobre isso, e eu quero ler um trecho, para vocês. Abre aspas, Uma poesia gravada em tabuinhas de argila, provavelmente datada do século XII a.C. Essa narrativa, começa descrevendo o tempo antes da existência dos deuses, quando Apsu e Tiamat, que eram águas primordiais, eram uma massa de caos. Deles nasceram deuses casais, dos quais nasceu Anu, pai de Ea. Como Apsu lamentava a forma desordenada, como os deuses agiam, ele resolveu destruí-los. Mas Ea, se antecipou, e o matou, enquanto dormia, gerando Marduk, em seguida. Tiamat, também resolveu destruir os deuses, enviando Kingu, e sua legião de monstros. Monstros. Anshar convidou os outros deuses, a liderarem a resistência, oferta que foi rejeitada por todos, até ser finalmente aceita por Marduk. Ele venceu pessoalmente a batalha, e matou Tiamat, dividindo seu corpo em duas partes, e criando os céus e a terra. Marduk tornou-se chefe dos deuses, e ordenou a Ea, que criasse a humanidade, a partir do sangue de Kingu. O objetivo da criação dos homens era que eles se ocupassem do fardo do trabalho no lugar dos deuses, os quais poderiam finalmente descansar. É importante salientar que essa era uma das narrativas mais famosas, mas existem várias explicações para o surgimento do universo, porque os mesopotâmicos tinham religiões diferentes. Alguns acreditavam, por exemplo, que o deus céu havia se casado com a deusa terra e girado vida. Outros acreditavam que os rios inundavam, e que os seres humanos surgiam a partir do barro, dessa inundação. E esse mito é até bem interessante, porque ao mesmo tempo que ele traz esse elemento similar ao que nós cristãos acreditamos, do homem sendo formado a partir do barro, ele também traz, de certa forma, esse rio como um elemento que se assemelha à tal da sopa primordial, que os evolucionistas acreditam. Bem, de toda forma, sobre a semelhança entre a narrativa descrita pela Bíblia e pelos mitos mesopotâmicos, é importante salientar que o essencial, por assim dizer, é bem diferente. Eu quero ressaltar especialmente cinco pontos. Primeiro, o deus da Bíblia não foi criado como os deuses mesopotâmicos são. Ele existe antes de tudo e é o criador de tudo. Número dois, os deuses mesopotâmicos são facilmente verificados, podem ser verificados, através de experimentos científicos. E nós podemos concluir que, na verdade, trata-se apenas de fenômenos naturais. O deus céu, por exemplo, é Anu, o deus da atmosfera, é Enlil, o deus água, é Ea, enfim. De toda forma, essas divindades, para que você possa crer nela, você precisa contrariar a evidência científica. Já o deus da Bíblia não pode ser verificado de forma empírica, mas é possível conhecê-lo através da fé que ele mesmo concede e, até onde a nossa capacidade permite, também podemos conhecê-lo através do nosso entendimento, ou seja, através da nossa razão. Ponto número três, como nós já vimos, o deus da Bíblia não é um fenômeno da natureza, né? Mas, não é simplesmente que ele não é um fenômeno da natureza, ele ainda é superior, porque todos esses fenômenos naturais foram criados por ele, são governados por ele e proclamam a glória dele. Ponto número quatro, os deuses mesopotâmicos são mortais, porque a gente vê que, segundo alguns mitos, a criação do universo se dá através da morte de alguns deles. Já o deus da Bíblia é eterno e imortal. E o quinto e último ponto a respeito da criação é que o deus da Bíblia é espírito, ele não possui um corpo, não depende de alimento e não criou os seres humanos para alimentá-lo. Ele nos criou como um artista. A obra não possui necessariamente uma utilidade para o artista, mas ele a cria para que a sua essência se manifeste e para que essa obra reflita um pouco do artista. Assim, Deus nos criou a sua imagem e semelhança. Bem, agora indo para a questão do dilúvio, que geralmente é até mais comentada do que a questão da criação. Esses deuses da tríade primordial que eu comentei com vocês, eles são mencionados aqui na hipopéia de Yogamesh como participantes de uma reunião onde foi acordado que os deuses mandariam um dilúvio sobre a terra. O barulho que os seres humanos faziam incomodavam os deuses de tal modo que eles decidiram destruir tudo. Porém, apesar dos deuses terem jurado não contar sobre o dilúvio para ninguém, o deus Eia não cumpre a sua palavra. Conta tudo para o ultrapiste e manda ele construir a arca para se salvar. E já que eu mencionei os cinco pontos que eu considero principais diferenças do mito da criação, eu também quero mencionar aqui as cinco diferenças entre o dilúvio descrito na Bíblia e o dilúvio descrito na hipopéia de Yogamesh. Bom, primeiro, cientificamente falando, a narrativa do dilúvio descrito na hipopéia de Yogamesh, não teria como acontecer. Porque é dito aqui que o dilúvio ocorreu com chuvas que duraram seis dias, durante seis dias e sete noites, o que seria incapaz de provocar uma inundação universal. Além disso, é dito que a arca que foi construída por Utanapishi tinha o formato de cubo, o que é bem esquisito para a navegação. Já na Bíblia, o dilúvio acontece com chuvas e também com rompimento de fontes subterrâneas que duram quarenta dias e quarenta noites. Já a arca de Noé possuía um formato de barco mesmo, totalmente navegável, digamos assim. Indo para o segundo ponto, os deuses mesopotâmicos não possuem palavra, eles não são confiáveis porque Eia trai os outros deuses para salvar Utanapishi. Já o deus bíblico é sempre fiel e a sua palavra é sempre imutável. Terceiro ponto, apesar de possuírem poderes até para criar vida, os deuses mesopotâmicos se cansam e criam a humanidade para livrá-los do trabalho. Mas o deus da Bíblia nunca está cansado e nem fadigado. Quarto ponto, os deuses mesopotâmicos agem de forma egoísta e utilitária ao decidir enviar um dilúvio para eliminar toda a raça humana só porque ela era barulhenta demais. Porém, o deus bíblico age de forma moral visto que ele é o criador e dono de tudo e visto que a maldade do homem só aumentava como diz no relato de Gênesis. E o quinto e último ponto é que o deus da Bíblia é onisciente, mas os deuses mesopotâmicos agem de forma impensada porque ao destruir a raça humana eles ficam sem comida. Por isso que o Tanapish que diz aqui na Epopéia de Gilgamesh que quando ele sai da arca e faz a sua oferta aos deuses eles sentem o aroma e veem como moscas. Dito isso aqui, essa palavra usada, eles veem como moscas sobre a oferenda. Bem, como vocês puderam ver, o fato da Bíblia ter sido escrita antes e possuir semelhanças com as metodologias mesopotâmicas por si só não prova nada. Na verdade, pode significar o exato oposto pode ser um sinal de que os autores da Bíblia e os autores de outras mitologias criacionais e diluvianas conheciam o mesmo fato ocorrido e apesar de divergir em detalhes contam a mesma e verdadeira história. Assim como o autor do livro Os Outros da Bíblia que eu já mencionei aqui para vocês e é um livro muito bom eu acredito que Deus implantou o sagrado no coração do ser humano e esses mitos criacionais revelam essa busca do ser humano pelo divino mas infelizmente por conta do pecado a gente acaba procurando o divino no lugar errado deixamos de adorar o criador para adorar a criatura como diz lá em Romanos 1 a isso nós chamamos de idolatria e é importante ressaltar que esse comportamento não é específico de um povo ou uma civilização não é lá dos mesopotâmicos todo ser humano tem essa inclinação para a idolatria como diria João Calvino o coração humano é uma fábrica de ídolos entretanto apesar da pecaminosidade do nosso coração há esperança porque vocês lembram que eu comentei com vocês que Abraão nosso pai da fé era um mesopotâmico ele estava imerso nessa cultura politeísta e idólatra mas graças a bondade e misericórdia de Deus ele pôde virar seus olhos para o lugar certo então a gente deve orar para que Deus governe a nossa busca pelo sagrado também para que essa saudade digamos assim que nós sentimos de casa como disse C.S. Lewis o nosso paraíso perdido que muitas vezes parece distante que isso não nos leve a acreditar que a nossa casa é aqui ou então nos leve a ter medo da morte como foi o caso de Gilgamesh mas que nós possamos descansar no governo onisciente onipresente onipotente do único e verdadeiro Deus que nos adotou como filhos e preparou morada para nós bem esse foi o vídeo de hoje e se vocês ficaram interessados nos livros que eu mencionei aqui hoje que foi a Epopeia de Gilgamesh os outros da Bíblia e o Mundo Perdido no Dilúvio vocês podem adquirir qualquer um desses livros através dos links que eu deixei aqui na descrição e também no primeiro comentário assim vocês contribuem com o meu trabalho e além disso vocês podem contribuir de forma mais direta através do patrocínio desse vídeo nas opções valeu obrigada que ficam aqui embaixo ou ainda ajudar no engajamento através do compartilhamento like comentário aquela coisa toda eu realmente espero que vocês tenham gostado virão outros vídeos de literatura como eu já disse e a gente se vê na próxima fiquem com Deus e aí oi oi Legenda Adriana Zanotto